É igual uma vez eu vi, eu vi, eu sigo muito uma coisa que Dinho falou uma vez, eu era criança, eu lembro disso. Aí eu falei, Dinho, como é que você fez sucesso, foi diferenciado? Ele disse, olha, eu tenho uma banda chamada Utopia, e ninguém nunca dava valor, por quê? Utopia imitava quem? O engenheiro do Havaí, as bandas de rock, quais as bandas que tem aqui no Brasil de rock? Tanto, portanto, engenheiro do Havaí, assim, assim, assado, já é a banda de rock que todo mundo conhece, né? Já imitava aquela. Imitava aquela banda de rock, né? Ou seja, ele estava atrás dela, por exemplo, está aqui a banda de rock, ele está imitando ela. A partir do momento que ele começou a fazer o dele, que ninguém fazia, até as bandas de rock fizeram o quê? Começar a imitar ele também. Ou seja, você tem que ter um relacionamento. Ah, eu sou fã do engenheiro do Havaí. Mas já tem o engenheiro do Havaí, então eu não posso ser igual, né? Entendeu? Eu estou fã do Thiago Brau Jr., mas está aqui. Mas eu tenho que ter uma referência, são eles. Vamos ter que fazer uma coisa diferente. Se você for diferente, você fazer o diferente, você vai ser diferenciado no meio dos grandes. Os grandes vão limitar. Caramba, ele pequeno, ela está assim. Foi isso que aconteceu comigo. Cheguei com a Pina Grande e explodiu. Coisa que, ah, o cara vai se formar agora, as pessoas não têm condição. Esse cara aqui é péssimo aluno. E blá, blá, blá. E uma coisa, certo. Você, como profissional, qualquer área que você for, se você fizer as coisas ruins, passar a perna no povo, você vai ganhar dinheiro inicialmente. Mas o gráfico, tem um limite do gráfico. O gráfico chegar aqui, ele vai descer. Todos têm um gráfico, o bom ou o ruim. Se você sobe o gráfico e estabiliza, aí vem o quê? As indicações. Entendeu? O que você faz? Se for bom, você faz o quê? Continua subindo. Se for ruim, você desce. É igual o Ibope aí, do governador, o prefeito. Ele vai subindo, porque caiu. Por isso que chama, você tem que ter uma empresa, tem que ter alguém que olhe a empresa, algum tipo de marketing, porque ele vai dizer, ó, fevereiro está ruim. Vai embora aí, vamos fazer o quê aqui? Não, então vamos fazer uma... O que é que está acontecendo que está ficando ruim, né? Ah, porque o pessoal está viajando assim, a sala está boa, então vamos criar isso aqui para dar certo? Entendi. Tem bairro que é a Pina Grande que faz isso. Qual o mês pior que tem? Em janeiro. Vamos botar a bebida a um real. Peraí, não. Essa bebida aqui é 20 reais, é nós. Vamos aumentar aqui o... Vamos botar esse aqui mais caro? Atrai com uma coisa e tira em outra, né? Mas mantém. O litro de uísque é um real, né? Aliás, a dose. Vamos botar o Red Bull a 25? Tu vai notar? Não. Tu nota aqui, que é um real. Ah, não. Agua de coco. Agua de coco é cinco reais. Vamos botar a 15. Eu sei, você tem que saber se reinventar. Nessa pandemia, muitas empresas quebraram. Muitas empresas não quebraram. Porque é o seguinte, tem que se reinventar. A pandemia quebrou muita empresa, mas tem uma empresa que ganhou muito dinheiro. E aí? Não foi só uma coisa ruim. Então, surgiram muitas oportunidades para quem estava ligado, né? Obviamente que aconteceu. Quem rapidamente aliviou. Quem não... Quem não... Quem não... Se adaptou. Quem não gostava de internet, acabou-se na pandemia. Quebrou. Cara de táxi, que não tem internet, quebrou. Empresa que viveu de boca a boca, quebrou. Porque o que eu digo? Boca a boca é bom. Mas se você começar com boca a boca, você quebra. Ah, gente que faz, que eu não concordo. A melhor propaganda é boca a boca. Para mim, não é boca a boca. Tu começou hoje. Alexan, tu terminasse hoje o teu curso. Tu vai ganhar boca a boca como? Quem sabe quem é tu? Exatamente. Quem sabe? Terminou hoje. Vou fazer um plano de mídia em cima de você. Certo? Vamos pegar... Tem que saber perder para ganhar. O que é que eu fiz? Perdi para ganhar. Pegava um blogueiro, pegava um cantor de forró, disse, olha, assim, assim, assado, é tanto. Eu ganhava dois mil por mês na época. Já dei cinco reais no tratamento do paciente. Eu quero investir nele. Mas você pensava lá na frente, né? Eu sabia que ia dar retorno. Quem vai investir sabe que no fundo vai dar retorno. Um paciente que tem dez mil milhões de seguidores e quer fazer isso com você. Não, não sei o que lá, isso não existe, entendeu? Ou seja, quem não se reinventou na pandemia, quebrou. Eu me reinvento desde que eu nasci. Não sou na pandemia. Entendeu? E eu que acompanho, né? Eu vejo muito isso. Até a questão das lentes de contato. Eu acho que você aqui em Campina foi um dos pioneiros, né? Que trouxe. Na verdade... Como foi? Na verdade, lente sempre existiu. Possa lente sempre existiu. Só que apareceu... Essa técnica... Popularizou, né? Na verdade. Não, não. Hoje em dia é mais popular. Não, não, não. Não, entenda só. Lente sempre existiu. Porém... Olha isso. Possa lente sempre existiu. Pode ir a lente, que foi uma coisa mais recente. Lente não desgaste o dente. Desgaste é mino, na verdade. Desgaste não desgaste é mino. Na época, Gustavo Lima fez, lá em... Meados de... Dez anos atrás. Eu estava com o Igor Gomes e o Igor Feio Bruno. Tem um clareamento... Igor Gomes, capicubano. Tem um clareamento top, que você faz assim, ele fica assim. Eu disse o que é um clareamento caseiro. Não é caseiro. É assim, essa área eu não desconheço. Eu não sei lá, não. Eu peguei e fui para São Paulo, o Precioso. Que é o congresso, o maior congresso da América Latina, né? No oeste, o posto do Centro e Norte. Fui lá, fiz curso. Desci para Caruaro, fiz curso e fui para Recife. Fiz curso. Quem tem gente que fazia lente na Paraíba? Pinha. Não adianta você ser bom e não ser conhecido. Quantos caras têm melhor do que... Do que Gustavo Lima? Que eu sou do Marugueira. Faz sucesso? Não. Entendeu? Tudo depende da sua estrela e que vai vestir você. É o que eu fiz. O conhecido vença o bom, né? Exatamente, com certeza. Entendeu? O que aconteceu? E aí eu chego, botei as lentes nele, que ninguém fazia na Paraíba, entre aspas. Se é conhecido, ninguém faz. Concorda? Claro. Entendeu? Não faço ninguém faz porque ninguém sabia. Pegou ele, jogou na rede social, estourou, acabou. Pô, daí eu peguei o Valky, de vontade de mim, o Gabriel Diniz, Raíssa Rodada, Renan da Resenha, entre outros.